Fala seus patingueiros, tranquilo? JV Pesca, estou aqui no Pesqueiro Pica-Pau, Ibaté Começando logo cedo Olha como está quentinho, meia no pé E patinga de fundo Não vi a cara ainda É, de praxe, para animar, patinguir Olha, olha Charutou, vou tirar ela aqui, tirar o anzol Já mostra seu truco a vocês já Aí rapaziada, acabou de levar embora Aí, cortou, foi parte Tá, vai ficar usado um tantão na boca Vamos montar o sistema e vamos atrás demais É isso aí galera, é isso aí Se eu queria no frio é isso aí Galerinha, ó Estava do lado de lá Estava lá no lado de lá Está sol, ela está quentinha, está gostosa Mas eu não estava enxergando a boinha aqui direito Aí eu vim para o lado de cá Mais gelado Agora eu estava pensando em pôr a calça de novo Está frio Mas eu já consegui enxergar Tanto lá quanto aqui Eu estou arremessando no mesmo lugar praticamente E de fundo está dando bastante ação Na ação de fundo Então o que eu montei? Eu montei uma chumbadinha Chumbadinha Snapzinho Com girador Pegar uma douradinha em 40 Por que uns 50 centímetros? Aí eu vou fazer um looping, tá? Eu vou pegar aqui, ó A ponta da linha Vou fazer uma volta com ela Vou fazer um X para frente Aí eu vou girar nesse X Tá? Aí ela vai dar duas argolas aqui, ó O que que eu faço? Joga a ponta de novo no meio das argolas E puxa a segunda volta Puxei aqui, ó Apertou Esse loop aqui Pode puxar aqui um lado Vou dar acabamento no cortador aqui, ó Aí, ó Olha como é que ficou O que que eu vou fazer? Peguei o anzol na outra ponta Tô usando uma dozeiro do Sunny Cara, esse aqui é 16 Tá com cara de 16 16 ou 18 Vou fazer um nó de preferência aí Cada um tem o seu Fazer esse aqui Três Três voltinhas Dubrificou Pegando o cortador aqui pra não machucar Segurou o anzol Puxou Tá firme Fazer um acabamento na cabeça do anzol aqui, ó Chique Aí O que que eu faço? Como eu tô com o snap girador aqui, ó Eu só venho Encaixo a linha no snap girador e fecho o snap E ó como é que eu tô escando a ração Vou mostrar aqui a minha pra vocês da hora Aqui Especial dog 4 grãozinhos de especial dog furado O que que eu tô fazendo? Alonso, olha eu me pegar Pego a argolinha do Essa argolinha do Do loop E passo no furo da ração Uma Duas Três Quatro Puxei elas até aqui Tá vendo o anzol tá pra fora Aí vai muito da furação e do anzol que você tá usando A cabeça do anzol Às vezes entra fácil Às vezes não entra no furo da ração Aí, ó Sem quebrar a ração Tá vendo? Sem quebrar Vou jogar as quatro aqui Mais uma E a quarta O que que eu faço aqui? Como eu tinha falado, ó Snapzinho, colocou Tá preso Chicote em carração Chubadinha bem levinha Arremessando lá E pegando os bitelos Elas patingonas Tá sensato Fica ligadinho aí Vamos jogar pra água E tentar mostrar feixe Ó o vento, moço Aí, galerinha Cita minha de fundo, hein Na raçãozinha Ó Olha a linha Tem um cara de cetamba Despetico Tá gelado Demais, demais, demais Da conta Tá Tá aí Só pega peixe Quem vem pescar A chance de escapar É grande Tá aqui na beira do lago Linha Tô pescando outra vara Na boinha boião, mãe Tá bem difícil Ó A mãozinha tá bem apertada Doze Vou dar uma abridinha Porque eu já senti a linha Dar uma raspada Tô pescando outra E aí Tô pescando outra Pica-pau Tô pescando outra Tô pescando outra Tô pescando outra E aí Olha o vento, tá ventando demais, 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 bom que não tá mexendo muita água, mas tá gelado hein, também é pequenininho, mas já estamos, esse daqui tem muita força, muita mesmo E aí, menina, também é pequenininho, vai ficar só, padrãozinho de pesqueiro, tirar o tapete aqui pra não cair, aí galera, ó o menino aí, ó aquele closer dele, coisa linda, vou voltar ele pra água, foi embora, foi embora, é, teminha de fundo de novo galerinha, cara de patinha agora, a gente tá bem banhoso, banhoso, aqui só, subindo um pouquinho, subindo uma coisinha, no fundo, quatro grãozinho de especial, prada, chumbadinha, sisteminha top, tá aí ó, salvando a pescaria, esticando a linha, e aí, vixi, patinga, pelo jeito que correu aqui, é patinga, ó, 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 encarco violãozão, no estômago, ó, vamos pegar ele aqui, ó, 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 Vou pegar o tapete aqui, o pesqueiro oferece para vocês tapete, passaguá. É isso aí galera, no caso, como ele engoliu a linha, é bom não puxar para não machucar o peixe, corta sempre com os 4 dedos para fora, 5 dedos para fora, sempre importante o alicatinho, alicatinho top, esse aqui eu peguei lá na Arapesca, loja sensacional, com muito produto para vocês aí, tudo que eu uso, eu compro lá, eu pego direto com os meninos lá, a loja é sensacional. E ó, para facilitar a vida, para não perder, mosquetãozinho, cabinho, colocou no bolso, já era. Vamos para o outro anzol, e atrás de mais. Vou em Aboião, um metro para baixo, chumbadinha na cabecinha do anzol. Estamos achando que é tamba, mas não sei não, vamos ver, já mostro o peixe para vocês aí. Vamos lá, vamos lá, para o outro anzol. eu não quero que você vá na terra tá liso, eu não quero que você vá na terra agora sai, agora sai ai rapaziada olha o tamanho do galo patingão pés queiro pica-pau aqui tem qualidade tem peixe bom viu, briga igual tamba vou pegar o dia inteiro isso aqui nem pega vamos botar a peixe na água chique é galerinha final de tarde fundo prevalecendo acabei de perder o peixe não tem problema não acabei de perder o peixe aqui faz parte pescaria de inverno é assim só tá sujeito a essa situação quem tá na beira do lago então quem não tem medo do frio bora pescar esse é mais um vídeo aí no canal espero que vocês tenham gostado fica por aí que logo logo tem mais meu fui e aí e aí e aí e aí e aí